A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 28 a 34 Naquele tempo quando Jesus chegou a outra margem do lago na região dos gadarenos vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho eles então gritaram o que tens a ver conosco filho de Deus o vieste aqui para nos atormentar antes do tempo ora a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos os demônios suplicavam-lhe se nos expulsas manda-nos para a manada de porcos Jesus disse ide os demônios saíram e foram para os porcos e logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar afogando-se nas águas os homens que guardavam os porcos fugiram e indo até a cidade contaram tudo inclusive o caso dos possuídos pelo demônio então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus quando viram pediram-lhe que se retirasse da região deles pois é preferiram ficar sem Jesus do que ter prejuízo até hoje acontece isso as pessoas que querem ganhar o seu dinheirinho mesmo se para isso precisam fazer violência precisam mentir matar os outros destruir as outras pessoas uma vez os bispos do Brasil se dirigiram a proprietários de meios de comunicação e nós reclamávamos o fato de que nas televisões em geral aparece muita violência violência e muita pornografia e erotismo interessante que tivemos respostas muito semelhantes quando nos disseram nós também achamos que isso faz mal no entanto é aquilo que dá dinheiro hoje Jesus quer expulsar esse espírito de maldade que está dentro de nós porque aqueles homens eram donos de porcos sabendo que os judeus eram proibidos de criar porcos e alguns dizem que eram judeus que atravessavam o lago e iam criar porcos do lado dos pagãos nosso Senhor quer convidar-nos de verdade a valorizar aquilo que não passa e ao valorizar as coisas que não passam ele nos pede a fidelidade estrita ainda que nos custe muito é palavra de vida eterna e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.